Eles não estão entendendo até agora. Eu prefiro... Não estão entendendo nada. Eu prefiro o Leandro e o Júnior ao Roberto Carlos e ao Cafu, o que não quer dizer que eu não reconheça méritos no Roberto Carlos e no Cafu. São vários méritos. Nem eu! O que eu estou dizendo é que o treinador da Copa de 2006, o senhor Carlos Alberto Parreira, ele poderia convocar 20 jogadores, como ele convocou, de um nível A, enquanto o senhor Tele Santana, em 82, ele não tinha o Banco do Brasil contra a Itália, Banco do Brasil contra a Itália, era Juninho, Paulo Isidoro, Renato e Edevaldo. Só podia ficar quatro no banco. Pega os 22 da Copa de 82 e os 22 da Copa de 2006. Eu só estou dizendo que 2006 tinha a maior reunião de bons jogadores brasileiros num único ano. Isso é indiscutível. O Banco do Brasil tinha Juninho e Pernambucano, Zé Roberto. Cara, é muita gente boa. Até eu fazia um time daquele funcionar. Até o Juca, até o Mauro, até o Tironi. Até o Juca. Cara, agora eu vou te dizer o seguinte. a comparação, eu acho que Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho, eles não estão distantes dos melhores da turma de 82, embora eu goste mais da turma de 82. Foram jogadores absurdos. Absurdos. Você mudou o discurso. O central avante. Espera aí. A central avante. Espera aí. Nós estamos de pleno acordo. Você mudou o discurso. O Mauro, ele mudou o discurso. O que eu estou dizendo é o seguinte. A decou. Não, não, vocês não estão entendendo. A seleção de 2006 tinha muitos jogadores em condição. A seleção de 82, não tanto. A seleção de 82 tinha 5. 6. Perfeito. A seleção de 2006 tinha 16. 16. Perfeito. Ok, mas você disse que tinha uma reunião de talentos ali que não era capaz de ter em 82. O que nós entendemos? Você estava se referindo ao quarteto, Roberto Carlos, os Ronaldos Cacá, ou ao quinteto, o Adriano, como melhor do que o sexteto de 82. E não foi. Só isso. Não, embora eu acho que exista discussão nisso. O que eu acho que não existe. a discussão é que desde 70 o Brasil não teve a oportunidade de reunir tantos jogadores de nível alto numa mesma edição de Copa do Mundo. E não foi nem de perto o que foi em 82, porque em 82, cara, tinha lá alguns fora da curva. E o centroavante da seleção brasileira que eu acho tanto quanto justo era o Serginho Chulapa. Vamos combinar. Em 2006 era Adriano ou Ronaldo. E tinha o Fred de quebra ali para fazer uma sombra. Não dava comparar. Isso. A geração 2006 é melhor que em 82. Mas isso porque o Reinaldo não pôde. E o Roberto Djamite não era um cara que o Terê gostasse. Ele tinha uma chance só convocou o Roberto e o Careca se machucou já em cima da Copa do Mundo. O Roberto nunca jogaria com ele. Então foi o Serginho. Quem foi o melhor jogador? Roberto ou Serginho? Comparação. Roberto muito melhor que o Serginho. tchau. Tchau. Tchau.